Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado É no papinho debochado, debochado Lá na casa da galinha pintadinha, no quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia, é uma bagunça a casa da galinha O limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda Uma vez, esquindo lê lê, outra vez, esquindo lá lá Que legal, a galinha pintadinha A galinha pintadinha Se tu não conhece, eu vou dizer como é que é Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Se tu não conhece, eu vou dizer como é que é Se tu não conhece, eu vou dizer como é que é